Nessa última sexta-feira, dia 18 de junho de 2021, a Zenit Games trouxe mais uma atualização. Pois bem, aqui quem fala com vocês é o Custer, e no vídeo de hoje eu vou estar falando quais são os eventos que foram introduzidos, quais foram os eventos que continuaram ativos e quais foram os eventos que foram desativados. Para começar, o evento que foi desativado foi o evento do Dia dos Namorados. Então, fique atento, pois a roleta do amor será desativada na próxima manutenção do dia 24. E com essa próxima manutenção também, os itens Anel do Amor e Amuleto do Amor serão removidos automaticamente. Nos eventos ativos, nós temos todos os eventos que estavam ativos na parte 1 do Arraial. Então, se você quiser saber mais detalhes sobre esses eventos, você pode estar assistindo o vídeo que está aparecendo para vocês aí no card da atualização anterior. Temos também que nesta semana foram introduzidos os eventos do Arraial Parte 2, que adicionaram eventos muito interessantes. Sendo eles, a introdução de um NPC chamado Zefinha, que está localizado no quadrante E4, em Riccarten, que fornece uma quest diária que ao ser concluída, dá como recompensa pontos de experiência e um item especial chamado Queijo Qualho, que ao ser transmutado é convertido em item shop. E no sábado, dia 19, foi feita uma nova atualização, que otimizou os drops dos itens lenha, palha e folhas secas, pois vários players estavam reclamando da dificuldade de dropar esses itens. Aqui, vale ressaltar que hoje, dia 21 de junho de 2021, foi publicado uma errata, que corrigiu as notas de rodapé contidas na tabela dos desafios diários do personagem Zefinha. Vale ressaltar que a quest diária da Zefinha só não pode ser realizada em conjunto com as quests nativas do jogo. Além disso, foi adicionado um NPC chamado Joanina, que está vendendo um traje especial de festa junina de 14 dias por 4kk aqui no Cronos. Ah, e vale ressaltar que os trajes aqui no Cronos geralmente são vendidos de uma semana e tem o custo de 2kk e 900, ou seja, praticamente 3kk, então tá valendo muito a pena comprar o traje por 4kk com duração de 14 dias. E agora, nós vamos para um dos eventos mais importantes do servidor, que é o famoso evento de pescaria. E como esse evento funciona? Todos os monstros do jogo estão tendo a chance de dropar um item especial chamado Ticket de Pescaria. Depois que você derrotar os monstros e obter esse ticket, você vai até um dos NPCs, que em Rickarten está localizado no quadrante I5 e em Ply no quadrante G3. Daí você clica no NPC e ele vai perguntar se você quer pescar. Você responde OK. E aí podem acontecer algumas coisas. A pesca pode falhar, a pesca pode ser bem-sucedida, a pesca pode ter o resultado nulo e aí o ticket vai continuar no seu inventário e você vai poder fazer a pesca de novo ou você pode receber um item chamado Caixa de Mana, que ao ser aberto te dá 30 poções de Mana Suprema. E é isso aí, clã! Isso foi tudo o que aconteceu na atualização. Lembrando que o peixe é um item muito bom, muito bom. Você pode tanto usar ele para as disputas, que é um item excelente, quanto você pode usar ele para fazer um gold e aí se você farmar bastante e você conseguir guardar uma quantidade e com o passar do tempo ele vai valorizando, você consegue um gold muito bom. Então, se você gostou do vídeo ou essas informações foram úteis para você, deixe o seu like. Não se esqueça de deixar aqui nos comentários como que está a chance de drop dos itens da quest e como é que está a farm de peixe. Se você quer acompanhar as notas da próxima atualização, não se esqueça de se inscrever clicando no card que vai aparecer à sua esquerda. E também não esqueça de acompanhar o que aconteceu na atualização anterior para saber sobre o Arraial Parte 1, que ainda estão ativos. E também, se você quiser, nós temos um vídeo falando como você pode enviar o seu pedido de clã via site. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e valeu!